Oi pessoal, hoje eu vou mostrar um pouquinho da nossa tarde pra vocês. Estou indo no shopping agora, eu, minha irmã e o Luquinhas. O shopping é aqui pertinho de casa, então a gente vai andando. E tá um friozinho danado aqui no Rio essa semana. Na verdade, nas últimas duas semanas tem feito um friozinho muito bom, por sinal. E aí a gente vai aproveitar, dar um pulinho no shopping, sei lá, passear um pouquinho, né, que a gente tem ficado muito em casa. E aproveitar também que hoje é o último dia de férias da minha irmã. Então, ó... E aí? Ai, cara, o Lucas adora aprontar com minha irmã, coitado, cara. Então é isso, a gente vai dar um pulinho no shopping, eu vou filmar um pouquinho pra vocês. Com certeza a gente vai comer alguma coisa por lá, então até mais. Tá gostando, filho? Da pica dela, tia? Bora, filho? Da tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Agora fala assim, mamãe, quero água. Ó, olha ali, filho. Olha pra titia. Fala água. Ih, jovelho, muito bem. Então fala, neném. Água. 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 É, você quer que a mamãe tire o óculos? Você não vai pegar o óculos da mamãe? Vamos fazer gol. Gol! Gol! Acho que ele não tá muito afim não, hein? Acho que ele não tá querendo muito não. Ei! Vamos ir! Gol! Tchau, tchau. Eeey! agora fez depois de mil tentativas de novo, filho go go tá bom então, então dá tchau tchau fala, tchau pessoal, agora eu vou passear tchau 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 vou passear filho, faz assim ó já chegamos aqui no shopping aí tá tendo uma feirinha de livro e eu vou ver se eu acho alguns livrinhos assim pra idade do Lucas, aqueles com a capinha durinha não é comigo não, é com a moça então, eu vou ver aqui se eu acho alguns livros assim mais durinhos pro Lucas e vou mostrando pra vocês já achei um aqui deixa a mamãe mostrar, filho do sapinho aí aperta aqui, ó e faz o barulho do sapinho você gostou, filho? você quer esse, filho? tenta aqui, ó vai, pega deixa a mamãe abrir aqui pra mostrar, filho aí, tá vendo? ele é com aquela página bem grossinha porque o Lucas se pegar um livro normal ele vai rasgar tudo então é bem legal pra idade deles e não corre risco de rasgar ou até de se cortar com a página, né? esse tá 10 reais mas vou levar esse aqui pro Lucas experimentar na verdade tem do gatinho e do sapinho e agora que eu fiquei em dúvida mas eu acho que eu vou levar do gatinho, ó porque o Lucas tá mais acostumado com o barulho de gatinho que de sapinho acho que esse aqui vai ser mais fácil pra ele entrei aqui na Via Mi agora que minha irmã viu umas botinhas no Instagram a gente veio dar uma olhada e aí, pra que que tu sai de casa pra gastar dinheiro, né? vou mostrar aqui pra vocês o que eu gostei tomara que dê pra ver direito aí, ó essa aqui, ela é tão curto e aí ela tem esses detalhes aqui na lateral e... enfim, gente eu nunca usei bota assim olha um pezinho aqui, ó um pezinho aqui imprometido no meu vídeo e aí eu tô pensando aqui se eu vou usar ela que eu acho bem legal agora, assim, pro inverno vai, Vanessa, vai é menino é menino, filho, manda beijo pra tia eeeh muá coisa linda vou comprar umas besteirinhas agora nas joias americanas biscoitinho de polvilho pro Lucas é... bis deixa eu mostrar aqui, ó chocolate amargo pro Thiago, que ele adora esse talento aqui é... bis, que eu adoro e... bis, gente essas são as besteirinhas para a semana que às vezes eu tô de bobeira em casa e gosto de comer uma besteira cadê o menino? azul! eeeh cadê o menino? azul! manda beijo pra mamãe coisa linda coisa linda a mamãe neném neném? neném é neném, filho e o gol? neném neném? neném gooo eeeh saí lá das joias americanas e vim pra casa correndo que já tava escurecendo eu não queria que o Lucas pegasse sereno e... meu filho você roubou o saco de biscoito não pode roubar o saco de biscoito dá pra mamãe? e é isso a gente chegou em casa lanchamos e agora eu tô aqui brincando um pouquinho com Luquinhas daqui a pouco vou fazer ainda alguma coisa para comer é... pro almoço de amanhã na verdade vou adiantar uma panqueca e é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo você acha que a mamãe tá vendo você roubando o biscoito, cara? você acha que a mamãe não tá vendo? cara de pau cara de pau e é isso gente então se vocês gostaram dê um like no vídeo não esqueça se inscreva no canal até o próximo vídeo um beijo grande pra vocês e tchau, tchau dá tchau, tchau, filho tchau